Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o conteúdo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Algo muito triste aconteceu com o filho do delegado Carlos Alberto Gomes Pereira Filho e ele se pronunciou por meio de carta enviada à imprensa nesta terça-feira. O que aconteceu com o filho dele? O pequeno Arthur, de apenas dois anos de idade, se engasgou com a tampa de uma garrafa. E, infelizmente, esse acidente doméstico foi fatal e ele veio a óbito. O pai do menino Arthur Gomes Benjamin, de dois anos, que morreu na sexta-feira, dia 7, em Macapá, engasgado com uma tampa de garrafa PET, se pronunciou pela primeira vez na terça-feira, dia 11, sobre o caso por meio de carta de esclarecimento. No documento que foi enviado à imprensa, ele se defende das críticas que vem sofrendo, principalmente nas redes sociais e da família materna do menino. No relato, Carlos Alberto disse que trabalha como delegado na Polícia Civil do Amapá e que fez tudo para salvar a vida do filho. Ele detalha o sofrimento que passa com falsas alegações. Os dois estavam sozinhos no momento do acidente. Ainda de acordo com Carlos Alberto, a tragédia aconteceu na cozinha da casa dele. Logo após o almoço, o filho estava, a poucos metros, brincando no chão, quando ficou em silêncio. Carlos Alberto, então, se virou e percebeu que ele já não estava mais se mexendo. Na carta de quatro páginas, o delegado também explicou por que não compareceu ao velório e enterro do filho, fator que gerou muitas críticas, devido a ameaças que vinha sofrendo por parte da família materna da criança e também para evitar desconforto que a sua presença poderia causar naquele momento tão delicado. Carlos Alberto esclareceu no depoimento que não se pronunciou antes por conta do desgaste mental e emocional com toda essa situação. Também disse que colaborou com as investigações sobre o caso e vem recorrendo a tratamento psiquiátrico e psicológico para lidar com a perda do filho. O que diz a família materna? A segunda-feira, dia 10, a família materna.